Se você está com o peito cheio, está precisando de um espectorante natural para estar solucionando esse problema, saiba que você encontrou. Vou te mostrar nesse vídeo hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel, muito prazer. E esse aqui é o espectorante natural que eu vou mostrar para vocês agora. São esses dois, lembrando que você pode estar utilizando somente um, mas esses dois aqui vai potencializar a sua melhora, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu explicar um pouquinho para vocês quais são os benefícios. Esse chá tem vários benefícios, tem muitos benefícios mesmo. Além disso, ele é bom para gripe, resfriado. Esse chá aqui é excelente para você estar utilizando aí quando você estiver com a garganta inflamada, mas enfim, esse aqui vai ser outro vídeo, tá? Então, hoje vamos lá, vamos fazer aqui, vamos abrir, fazer um box aqui com vocês. Estão utilizando o chá leão, tá? De hortelã e também o chá leão de camomila. Esses dois aqui que vão promover para você aí uma espectoração do seu catarro no peito, tá? Então vamos abrir aqui, fazer um box aqui. Deixa eu abrir. Não tem segredo. E está aqui, os dois já estão abertos. Vamos abrir aqui, ó. O cheirão é delicioso, né, gente? Lembrando, pessoal, que eu não estou ganhando nada para falar desse chá aqui, mas é o que tem no mercado e o que é mais fácil acesso para todos, tá? Lembrando que você pode estar utilizando as ervas naturais também, porém é um pouco mais difícil de encontrar, você vai ter que esperar a feira, né? Às vezes tem mercado que não tem. Então, às vezes a camomila você encontra facilmente. Agora, o chá de hortelã, o hortelã em si é um pouco mais difícil. Tá? Então está aqui, ó, os dois sachezinhos. O que ele vai fazer? Vai pegar uma xícara e vamos estar colocando água. Vamos colocar aqui um pouquinho de água aqui, ó. Água bem quente. Certo? Água bem quente. E agora é só colocar os chás aqui, ó. Pegar um de hortelã e um de camomila e colocar junto. E vai esperar a infusão acontecer. Vocês podem estar tomando puro assim, ou se não, vocês podem estar utilizando um pouquinho de mel, tá? Eu sempre recomendo, se você não tiver mel, não coloca açúcar não, tá? Mas toma aí natural, é melhor do que você está tomando uma injeçãozinha aí, para aliviar aí algum problema de inflamação de garganta. Lembrando que aqui você pode estar adicionando limão para fortificar mais o nosso chá. Mas essa misturinha aqui, gente, é poderosíssima para estar fazendo aí essa limpeza, esse descongestionamento aí dos seus pulmões, tá? De catarro. E lembrando, se você for gestante, se você for fazer isso aqui para criança, sempre consulte lá com o médico, sempre consulte o profissional. Não dá nada assim, porque por mais que seja natural, pode ser que tenha algumas contraindicações, tá? Muito idoso também, não é muito recomendado. Pronto, infusão feita. E agora é só você tomar uma xícara dessa aqui, ó, três vezes ao dia, é isso, tá? Três vezes ao dia, você tomando, você vai estar aliviando aí esse catavo no peito que está acumulado, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo. E deixa aí nos comentários se funcionou com você ou não, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço, tamo junto, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Nossa, uma delícia, uma delícia. É refrescante.